Eu sei que o meu lugar é estar na TV e principalmente no SBT, porque foi ali que eu nasci, entendeu? O Fofocalizando é um produto e eu faço parte do ingrediente. Entendi. Tá? E lógico que eu não vou ser hipócrita, por isso que eu sou polêmica, porque eu não abro mão de pensar uma coisa e falar outra. A hipocrisia é isso, é quando você pensa uma coisa e fala outra. Mas eu tenho um grande sonho, sim, de ter um programa, o Programa da Maravilha. E você já falou isso para o Silvio. Eu me acho tão capaz, não, porque não é possível simplesmente. Existem todos os profissionais, existe o Diretor Artístico, existe, como fala assim, o Núcleo. Existem pessoas ali que estudaram, que cresceram ali, que entendem dali e sabem. Entendi. Entendeu? Então eu me vejo tão capaz quanto o Programa do Ratinho. De todos os que estão. O Programa da Maravilha. Então, por exemplo, eu aprendi esse tempo, porque quando eu estava fora, Liza, a Eliana me levava muito no programa dela. Mas ali eu era uma convidada. Sim. Eu sei ser convidada e sei ser a condutora. Porque quando ela estava aqui, eu era uma convidada. E eu era uma convidária. Obrigado.